Música Olá, bom dia! Agora, às 9 horas da manhã, no Palácio da Alvorada, a presidenta Dilma Rousseff concede uma entrevista para rádios de Santa Catarina. E às 11 horas da manhã, aqui no Palácio do Planalto, a presidenta recebe o ministro do Esporte, Aldo Rebelo. Às 3 da tarde, a reunião é marcada com o ministro dos Transportes, César Borges. E hoje, ao meio-dia, o governo federal lança um pacote de medidas voltado para comunidades extrativistas da Amazônia. O lançamento vai acontecer no assentamento extrativista Vila do Tonhão, no Pará. Do evento participam as ministras do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, além do ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas. No pacote de medidas estão incluídas ações como a regularização fundiária e a criação de novas unidades de conservação. Ana Gabriela Salles, direto do Planalto. Música 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 Música